Vocês acham que os ricos, eles perdem tempo assistindo noticiazinha na televisão ou assistindo novela, quem chegou lá, eles passam tempo com o que amam, com o que gostam e eles perdem. Vocês sabiam que o seu maior ativo, o seu maior ativo hoje é seu tempo e você gasta esse tempo assistindo TV que uma pessoa, uma mente, alguém chegou lá, não, isso aqui é o que eu quero passar. De jeito que corra atrás do que vocês gostam. Não fique esperando que a TV coloque ali um filme pra você, uma novela pra você. Você mesmo vai atrás disso e assista a hora que quiser, quando quiser, sem ter alguém que impõe isso pra você.